Espero para nós estarmos aqui prontos de convite. Obrigado. Sinto prazer de ser gente mais fiel. Sinto prazer de ser eu sempre ao teu lado. Quero esquecer-te para sempre a sofrer. Maldito sejas tu, triste para estar. Perdi o nasci para a vida mais atento. Por ver amor em ti a felicidade. Maldito sejas tu, triste para a vida mais atento. É-te o meu coração cheio de amor. De tudo que eu passei neste pó. Deixar-te amor na vida neste mundo. Maldito sejas tu, triste para a vida mais atento. Maldito sejas tu, triste para a vida mais atento. Maldito sejas tu, triste para a vida mais atento. Maldito sejas tu, triste para a vida mais atento. Obrigado.